E aí pessoal, beleza? Aqui é o Monster, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal, galera. E hoje eu tô aqui com vocês, numa gameplay de Happy Wheels, galera. Eu sou meio ruim nesse jogo e qualquer coisa a gente dá uma melhorada aí, beleza? Vamos ver aqui, então... Esse aqui é o segundo vídeo, né? Vamos dar uma explicada. O primeiro vídeo aí, galera, foi de Combat Arms. Eu tô gravando com Camtasia, então ficou meio bugado, por causa que não tem como gravar fullscreen. Então eu gravei com o próprio gravador de vídeo do Combat Arms, no caso. E não saiu minha voz. Então, pronto, já aprendendo com os erros, né? E bora lá, então. Desculpas aí pelo primeiro vídeo, bora lá. Browse levels... Aqui, ó, vamos... Aqui, ó, Random Kiss. Play now. Eu vou que esse aqui, ó. Quem criou Minecraft? Note. Galera, eu não... Eu não sei ler muito em inglês, então eu não sei o que... O que significa. Aqui. Então, quem tem mais inscritos, eu acho, Piro e Pai, né? Corre. Oxê. Acho que não é isso aqui, eu nem sei o que é, mas vamos pular aqui. Rap, né? Correto. Do it again, come your outfit first. Eu não sei o que significa. Halo. Iiiiih, galera. Vamos lá, né? Vamos dar um restart. Então, Note. Aqui, o Pai. Ah, galera. Carinha que essas pernas aqui não dá certo. Vamos dar um restart. Pronto, não quebramos. Ó, o Piro e o Pai. Tem mais inscritos. Esse rap aqui. Pronto. Uiih. É, galera. Vamos ver outra aqui. Vamos. Aqui. Vamos pesquisar algo. Vamos pesquisar... Coelho. Coelho, um youtuber, né? Matei formiga. Quem não conhece, passa lá no canal dele. Só pesquisar Matei formiga. Que é o coelho jogaria aqui. Playdown. Eu vou cuidar a motinha, que eu gosto da moto. Oxê. E aí, galera. Deu um bug aqui. Peraí, eu já volto. Vou pausar e já volto. Pronto, galera. Eu consegui voltar aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então... Bora lá, é... Coelho aqui. Rue, rue, rue. Não. Coelho. Coelho gay. Tá vendo bem errado ali, né? Tchau. 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 Bora de novo Bora outro mapa aqui, galera Vamos com esse cowboy Mapa troll Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa um like Compartilha, se inscreve no canal E vamos que vamos, né, galera Desculpa alguns erros, né É normal, segundo vídeo E isso aí, falou